Vai em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá, provavelmente. Garoto, a cabeça, prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Incente desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos pra você. Voltem logo. Por favor. Não vim da caixa. Vamos. Vamos. Olha, são os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Podemos ir? Falta tão pouco. Groto. Leviela. Coroto. Nada. Só pensei ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard. O que sobrou deles? Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Espera! Vai! Tinha algo acontecendo. O seu machado. É a mamãe. Olha! Ela tá discutindo com os gigantes. Ela... conhecia os gigantes? Somos nós quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Não. Mas... isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas... O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui pra encontrar isso. Mas... Era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. O Baldur não foi enviado pra me achar. Estava atrás dela o tempo todo. Sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós... Eu confio. Seja o que for. Aliás... Ela não errou até hoje. Vamos lá. Mas estamos tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Olha... É da mamãe. Ela esteve aqui. Ah... Ela viu cada passo antes que fosse dado, como se estivesse com a gente, protegendo, nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. 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 Foi o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir para cá? Ficar com seu povo? Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu... não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei pra casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Se quiser ir pra casa, eu entendo. Mas... Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá pra ajudar os outros. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Ah, que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui?